salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje nós vamos fazer nosso primeiro experimento com arduino e como de costume como de praxe nós vamos brincar com um led obviamente só que para ser diferentão porque eu gosto de diferentão eu trouxe um led diferentão na verdade eu trouxe um led que um único led né vamos assim uma cabecinha de prástico né ele vai ter três cores né o vermelho verde o azul a beleza qual a diferença que em vez de duas pernas o meu tem quatro tá então eu posso controlar qual cor eu vou ligar de acordo com qual perna energizar por mais são três coisas porque quatro que depois são ground né para voltar a fechar o circuito esse é um circuito bem simples eu vou ter o esquemático dele aí eu não decidi qual programa eu vou usar ainda no linux tá mas vou deixar o link do esquemático aí em algum lugar também obviamente esse código esse código também também é bem simples eu peguei o próprio blink e editei então vou explicar o código rapidinho porque depois que eu explicar o código eu consigo mostrar o circuito para vocês rapidão então vamos lá lembra que eu tinha aqui um led que eu colocava 13 né então agora eu peguei coloquei três led escreveu não que eu quis né nós eu escolhi red 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 green led blue a porque na porta 12 11 10 beleza coloquei os três para output vejam que é a mesma coisa só mudeu o nome da variável aqui e aí embaixo fez a mesma coisa fazer fiscal fez ele ligar ficar ligado meio segundo desligar né e ficar ligado meu segundo fiz isso com vermelho depois com o verde e depois com o azul beleza é já compilei já sobre o meu arduino tá agora vou mostrar pra vocês ele funcionando e vou mostrar pra vocês o circuito rapidinho mais ou menos como é que funciona aqui bom tá aqui nosso circuito ele piscando tá vendo verde é vermelho verde azul que que eu fiz eu vim aqui ó tá vendo aí a porta olha onde tá o fio tá mais fácil para a gente não se perder tá na porta 12 11 10 confirme parece 13 mas não é tá na 12 11 10 são três fios estão saindo porque de cor diferente e eu tenho um fio aqui saindo do nosso ground beleza e aqui eu coloquei na nossa protoboard o nosso ground tá ligado aqui nessa linha azul tá para quem não sabe como é que funciona o protoboard é deixa eu tirar um pouco dos um para a gente ver a inteira a linha funciona essa azul assim na na no caso horizontal né e essa vermelha também funciona assim de longo certo aqui dentro tá só essas duas linhas aqui de baixo e as duas de cima e essa parte com essa não tem ligação se você quer que essa parte essa já mesmo tem que ligar né aqui tá então seja só vem ligar até que a metade cada linha a linha azul da linha vermelha aqui em cima também essa parte de dentro já é vertical então cada buraquinho desse aqui ó cada buraquinho está vendo por exemplo aqui ó é essa linha aqui é um fio só é real difícil mostrar isso sem alguma coisa fina na mão deixa eu ver se eu consigo pegar um fio aqui e explicar para vocês melhor essa linha aqui ó papapá papapá é uma linha já do lado é outro circuito né então fazer aqui outro circuito a do lado aqui é outro circuito tá então elas são ligadas aqui e não assim tá e aqui no meio também quebra o circuito então tá ligado aqui em cima tá ligado aqui embaixo beleza é só assim que funciona com o outro bote para quem não sabe então liguei meu ground aqui eu liguei na perna do meu led tá vendo elas são de tamanhos diferentes para identificar mas enfim liguei na perna do meu led ele pisca e perde o foco achei legal esse efeito a aqueles três fios né vendo que tá pulando um ali o que tá pulando eu coloquei um resistor tá e liguei o resistor no ground para o ground fechar o circuito isso é para proteger a porta do arduino se a atenção ou corrente que tiver vindo para cá muito alto na hora de fechar o circuito botando para o ground isso aqui vai ajudar a diminuir tá então basicamente a gente põe por proteção funcionaria sem sim funcionaria mas só por questão de proteção eu não sei quantos homens ele é não sei nem se vai chegar sem homem mas enfim depois eu olhar para vocês e confirmar certinho para você se coloque tá é bom o experimento de hoje eu quero fazer o seguinte vamos voltar para cá que eu vou fazer vai ser o seguinte eu vou fazer já vários experimentos de uma única vez para vocês para vocês terem um pouco mais de ideia de como funciona esse arduino primeira coisa onde está o led red aqui eu vou pegar o 12 eu vou trocar por 12 por 12 opa acho que eu fiz besteira aqui 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 e aqui para vocês verem que pô só o número funciona também tá desde que essa linha que seja correta essa aqui então no caso não precisaria existir correto a a segunda facilidade é eu quero trocar então a porta 10 pela porta sei lá 3 então o blue agora né o azul vai deixar de ser 10 e vai virar 3 tá inclusive eu já vou modificar isso aqui enquanto a gente fala porque fica mais fácil de vocês ver se vocês verem isso aí então tá aqui na porta 3 e o green eu não vou fazer nada por enquanto na verdade não terei muito o que fazer não tá então vou ligar de novo obviamente lembrando para ver se for mexer no circuito faça um favor de desligar ele tá bom vou compilar vou subir o sketch aqui obviamente aqui no led não vai mudar nada porque eu não mudei as ações dele eu mudei foi porta né então olhem aqui esse que tava lá no 10 agora eu mudei para o 5 tá vendo o 12 que eu tinha um nome agora eu não tenho continua piscando e funciona como 12 porque é a porta 12 não é mais led red é 12 mas funciona do mesmo jeito então é todas as modificações nós fizemos aqui funcionou bem eu acho que dá para começar a entender mais ou menos saída pino saída tá é ou seja como eu controlo como eu posso usar a e tal tal é bom só algumas considerações um pouco bestas mas só para vocês entenderem se eu vier aqui no output então é meter um input simplesmente é ele não vai funcionar porque aqui ele não vai fazer a saída tá ele simplesmente não vai ele vai pescar um vermelho fraco porque ele tá tentando ligar e não pode tá e aí fica esquisito né deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho como é que ficou é a prefe de comparação tá aí o verde o azul e o vermelho piscou é um pouco esquisito porque ele devia tá é entrando tá então a última beleza é mas eu vou supor ele estar tentando ler esse sinal tá bom para hoje para a gente ver como é que funciona mais ou menos isso aí para vocês pegarem já tentarem abrir esse esse esquemático né elétrico caso precise e ver mais ou menos o funcionário eu acho que tá legal nós vamos evoluindo nos próximos vídeos nossos espero que tenha gostado espero que tenha ajudado vocês galera e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha